Música Atenção dos alunos Hoje nós vamos ter Norte Do João Olá galerinha Carinha, hoje é dia de aula. Olha, olha aqui. Gente, tem uma aluna nova, olha ali. Naná, você tem um notebook pra você também? Naná, você vai estudar. Você não consegue ter um notebook porque a Naná é um cachorro. Gente, mas eu acho que ela pode ter um também. Tudo bem, Naná, pode abrir o seu notebook e eu te ajudo aqui. Pode, vamos ver por aqui, Naná. Olha só, usa bem. Deixa eu ver o seu. Que legal, o João também tem um notebook. João tem e a professora também tem. Ela tem a nossa... É um laptop, uau! Professora, o que vocês vão aprender hoje? Hoje nós vamos aprender o alfabeto. O alfabeto? Não, não, você sabe o alfabeto? Ah. Mas você tá vendo aí, ele tá passando bem na frente do seu computador. João, olha, liga de verdade. Gente, olha, João, quem que tá também na aula? O Homem-Aranha, ele tá pendurado na teia. E é, Naná? Sofia, Sofia, fala de novo o alfabeto. Hoje é o alfabeto. E qual é o meu alfabeto? A, B, C, D, L, F, G, H, I, J, K, L, M, E, O, P, Q, R, S, T, U, V. Você aprendeu, Naná? Eu acho que a Naná também aprendeu. Olha aqui, Naná, ó. A, B, C, D, 3, K, 3, 2. Aprendeu, Naná? Eu acho que você aprendeu de nada por te ensinar, tudo bem? Certo. Errado! Errado? Você contou os números, não as letras. Ah, tá, eu não entendi direito. Sua vida, olha aqui. Cuidado, Naná, não tá na hora do recreio ainda. Olha quem apareceu aqui pra aprender o alfabeto, Naná. N, 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 N. Ué, João, você só sabe N? No meu computador aqui, tá falando que você tem a próxima letra depois do N é M. E o seu, Gabigol? O que é que você tá montado na Naná aí, hein? Posso saber? Hein? Naná, você tá rolando do Gabigol, Naná. Como que você vai colar do Gabigol? Não pode, Naná. Não adianta, ele tá soprando no seu ouvido. É N, é N, é N. Gente, vocês sabiam que N é de Naná? Naná, o N é de Naná. É o N de Naná, João. Que sorte. N de Naná. E depois do N, qual letra que é? Qual letra que é depois do N pra escrever Naná? N com A. Qual que é? N com A. Muito bem, João. Muito bem, Naná, o João já sabe escrever seu nome no notebook. N A. É N A. Professor, você sabe escrever o nome da Naná no quadro? Será, Naná? Não. Gente, nós... É N e A. Muito bem, João. Muito bem, Naná. E N com A. Naná, eu tô gostando de você estar prestando atenção na aula. Você também vai aprender a escrever seu nome. Você sabia disso? Já pensou? Você consegue escrever seu nome com as suas próprias patas pelo computador? Ó, é assim que clica na tecla, ó. Aqui. Aqui. Olha pro computador. Nossa, Naná, sua unha tá muito grande. Olha aqui, pessoal, o tamanho da unha da Naná. Assim você vai quebrar a tecla do computador, Naná. Você precisa de uma manicure. Tudo bem, Naná, tudo bem. Pode ficar sentado. Professora, você só quer saber de mexer no seu laptop? Você não vai mais dar aula? Qual é a próxima atividade? Os alunos estão esperando. Olha lá a cara deles, todos animados. Qual é a atividade agora? Um. Um? Zero. Zero. Zero, o João acertou. Parabéns, João. E vocês? Naná, você tem que ter falado zero. E agora? Qual é o próximo número? Eu vou colocar zero. Zero. E depois do zero vem o? Um. Um. Acertou, Tiago? Acertamos, Naná. Acertou. Sobe aqui. E aí, pessoal de casa tá acertando? Muito bem, Naná. Sobe aqui. Um. Seis. Dez. Oito. Nove. Dez. Errei. Errei? Eu acho que acertei, Naná. O que você acha? Dez. E depois do dez? Quem sabe, Sofia? Depois do dez é o? Doze. Doze. Dez. Treze. Quatorze. Quinze. Dez. 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 Consegue continuar, João? Gente, essas crianças estão muito conectadas. Olha isso. Essa turminha... Eu acho que a Naná não tá mais querendo saber de aula, Naná. Será que já tá na hora do recreio? Eu quero o recreio e o Gabigol quer também. E ele tá montado na Naná. Olha só, que doideira. Naná, você não pode sair da aula assim. Você é maluca, por acaso? Toma isso. Toma isso aqui. Toma isso, Naná. Toma isso. Toma mais isso, mais isso. Ô, professor. Ai, Naná, não me morde. Ai, ai. Você tá pegando o meu amigo, Naná. Agora você vai tomar picada. Toma isso, toma isso. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Toma isso, toma isso, toma isso. E eu vou montar em você agora, Naná. E você vai ser o meu cavalo. Não adianta. Ai, ai, minha perna, Naná. Você tá machucando a minha perna. Ah, é do meu quarto. Esse e esse. Ah, tá. É porque eles brigaram com a Naná. Vocês não briguem mais com a Naná. Vocês estão ouvindo? Gabigol e Urubu. Não briguem mais com a Naná, porque a Naná estava só prestando atenção na aula. E vocês estão atrapalhando a aula, tá? Vai ficar os dois de castigo lá perto do Homem-Aranha. Ele voou. Ele voou. Pronto. Vamos pra aula. Pode voltar no seu lugar aqui. Professora, professora. Eu acho melhor você colocar a ordem na sua turma, hein? Esse que é o... Tá uma confusão. Eu vou ficar agora, já que a Naná foi segunda de sala pela professora Sofia. Eu vou ficar com os dois computadores agora. Agora eu vou saber. Eu vou ser um gênio. Eu sou um gênio. Como será? Não é um gênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15. consegue eu tô sem eu tô sem notebook agora eu fiquei sem nada apenas pelos da Naná olha só crianças eu acho que essa turma já tá na hora do recreio porque tá uma confusão eu vou fazer uma configuração eu vou fazer uma configuração então deixa eu escrever alguma coisa aí que eu sei fazer uma configuração sei sim muito obrigado professora vou continuar meus estudos professor eu tenho uma pergunta quem veio primeiro o ovo ou a galinha a galinha mas a galinha nasceu o ovo então o ovo vem primeiro o ovo que choca é verdade mas aí também quem botou o seu ovo que ovo veio primeiro que ovo veio primeiro que a minha é realmente só uma pergunta muito difícil a próxima pergunta João pode fazer a pergunta professora qual é a pergunta que você tá querendo saber da aula para você estudar o que é eu só fico que eu falo esqueceu você que faz a pergunta com os alunos verdade é mesmo tem mais alguma coisa a coruja onde sai a coruja ovo ovo muito bem do ovo eu ia falar da casa dela mas você acertou é do ovo mesmo João você tá muito bem nota 10 para você a próxima pergunta a próxima pergunta professora bem difícil da onde nasce o jacaré o jacaré o jacaré nasce da galinha eu vou também da onde da mãe dele é verdade aí o jacaré ficou grávido aí ele esfregou a a o negócio que ele come aí nasceu o bicho por isso que você é o professor que você é mais bela hoje hoje eu aprendi muito aqui na aula a contar a falar as letras sobre da onde que sai a a galinha o jacaré né e até a coluna olha o sinal do recreio é creio tchau pessoal eu tô indo para o recreio tchau pessoal até o próximo vídeo eu vou para o recreio eu vou para o recreio tchau